E agora a gente fala da Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno em Trindade. É grande o movimento de fiéis caminhando na Rodovia dos Romeiros e boa parte deles aproveita para fazer o trajeto à noite para fugir do calor. Esse moço que está aí na camiseta sendo homenageado é o seu Pedro de 80 anos. E essa turma que está homenageando é a família dele. Eles fizeram o trajeto na Rodovia dos Romeiros até a Basílica em Trindade só para encontrar o seu Pedro e fazer a homenagem pelo aniversário dele, que era uma surpresa. Por isso, essa caminhada tem um gostinho especial de gratidão para a família. Meu pai até hoje, com 80 anos, ele mora na chácara, ele tira leite, ele faz de tudo. E aí tem uma parte da família para ajudar a gente a fazer essa homenagem a ele. A família do seu Pedro faz parte dos milhares de Romeiros que preferem expressar a fé à noite. O sol já foi embora, alguns Romeiros também, mas outros continuam aqui na Rodovia dos Romeiros, como a Charliene. Charliene, conta para a gente por que você preferiu caminhar à noite. Primeiramente por causa do horário que eu trabalho durante o dia, eu preferi à noite. E também para ser mais tranquilo, mais calmo. E não é só a Charliene que pensa assim não, viu? Agora à noite é mais fresca. O pessoal mais animado também, à tarde, muito calor, suor não ajuda muito não. E já que os Romeiros aproveitam até a noite para expressar devoção ao Divino Pai Eterno, a polícia montou uma estrutura para garantir a segurança de todo mundo. Nós temos aqui o posto da polícia rodoviária, aqui no quilômetro 6. Mas no decorrer da rodovia, que dá em torno de 18 quilômetros de Goiânia até a Basílica em Trindade, nós temos o nosso policiamento, que é atendido através do 198. Então teve um problema, teve um roubo, um furto, liga no 198, que a gente vai ter sempre uma equipe próxima.